Você sabe quantos modelos de faca existem no CSGO? Não? Comenta aí, chuta um número. Comentou? Pronto, já já eu falo para vocês quantos modelos de faca existem no CSGO. O que sabemos é que para cada modelo, várias opções de skins. E eu já falei aqui no canal mais de uma vez, eu acho que muitos de vocês já sabem, que a faca mais cara do mundo é o Macarambit Aquecimento de Aço Blue Jam com o melhor Patterner possível, uma skin de mais de 1 milhão de dólares. Porém, você sabe qual é a faca mais barata do CSGO? Você sabe qual é a skin de faca mais barata para cada faca do CSGO? Qual é a M9 mais barata? Qual é a Karambit mais barata? Qual é o Classic? Qual é o Navadia? Qual é o Gut? Provavelmente vocês não sabem, né? Mas, fiquem tranquilos, hoje eu trago essa informação para vocês. É o primeiro vídeo desse tipo do YouTube, é um vídeo muito importante, eu acho até. Não é uma dica de investimento, é apenas um vídeo informativo, é importante deixar claro isso. Mas, não deixa de ser um vídeo importante, então vem comigo, ó, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Antes, rapidão, deixa eu mostrar uma parada para vocês. Galera, 49% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. E eu tenho o sonho de bater um monte de inscritos, né? Então, eu preciso converter aqui essa rapaziada. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, é só um clique. E esse clique é, sim, muito importante para mim. Então, faça parte da família, por favor, se inscreva no canal, vai me dar uma força. Eu, mano, de verdade, embora eu não conheça cada um de vocês em específico, sou grato a todo mundo. Então, vamos lá, ó, falta pouco para bater uns 800 mil inscritos. Chega de enrolado aqui, vamos falar das facas logo que é isso que eles querem. Começou o Major mais aguardado da história do CSGO. E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e uma K47 Arabesca Dourada, especial times brasileiros classificados para o Major Rio. Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito. E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário, que você encontra na descrição. É, rapaziada, faquinha, mano. Quem não tem o sonho de ter uma faquinha no CSGO? Vocês estão ligados que eu, particularmente, gosto muito de Karambit, M9, Butterfly e Flip, né? Eu acho que essas são as minhas 4 facas prediletas. Porém, gosto também muito de Gantt, de Bayonetta. Enfim, mais uma pergunta para vocês. Qual a sua faca predileta? Comenta aí. Rapaziada, vamos começar aqui respondendo o questionamento que eu trouxe no começo do vídeo. Quantos modelos de faca existem no CSGO? A resposta é 19. Existem 19 facas diferentes no CSGO. Lembrando que eu estou falando de modelo de faca e não de skin. Qual que é a diferença? Bem, M9, Doppler. M9 é o modelo da faca Doppler, a skin. Karambit, fade. Karambit é o modelo da faca, fade, a skin. E todos sabemos, rapaziada, que o modelo da faca influencia demais no valor. Uma Butterfly fade, ela é muito mais cara que uma M9 fade, que é muito mais cara que uma Flip fade, que é relativamente mais cara que uma Gantt fade, por exemplo. Isso porque, para muitos, inclusive para mim, o modelo da faca é mais importante do que a skin da faca. Afinal, cada faca tem a sua animação própria de saque, cada faca tem a sua animação própria de inspeção. Obviamente que algumas animações se repetem, então, por exemplo, a animação de saque da Gantt é a mesma animação de saque da Huntsman. Qual a skin mais barata de cada faca do CSGO? Qual a skin mais barata para Nomad, Skeleton, Survival, M9, enfim, todas as facas. O vídeo de hoje é sobre isso e no final chegaremos à conclusão de qual a faca mais barata do jogo. É um vídeo muito importante porque cada um de vocês tem uma preferência, cada um de vocês sonha com um modelo de faca em específico, sabendo a skin mais barata. Mano, facilita, tá ligado? Ursus Knife, rapaziada. Qual a Ursus mais barata do CSGO? Eu já tive uma Ursus, uma Ursus Safira, mas eu me desfiz rapidinho porque me enjoou, tá ligado? Eu acho que é uma foca que enjoa. Enfim, a Ursus mais barata do CSGO é uma Safari Mesh, well worn, ou seja, bem desgastada, que hoje vale cerca de R$392,49. Essa é a mais barata anunciada no mundo. Óbvio, se você acha uma por R$400,00, ainda tá dentro da margem, ainda tá, pô, muito bom. Mas essa é a skin de Ursus mais barata, uma Safari Mesh, well worn. Talon Knife, a irmã da caramba. Tem muita gente que gosta de Talon. Eu acho uma foca legal pra jogar, eu prefiro caramba, mas eu acho a Talon bacaninha. A Talon Knife mais barata do game, também bem desgastada. Nesse vídeo, vocês viram notar que é muito comum, bem desgastado, né, well worn, e às vezes até o field tested, custar menos que a veterana de guerra. A veterana de guerra, que é sempre a mais desgastada, porque muitas vezes ela acaba sendo mais cara. Basicamente porque as pessoas às vezes preferem a veterana de guerra, porque estando mais desgastadas parece mais com uma vanila. Faz sentido? Enfim. A Talon Knife, Safari Mesh, bem desgastada. A mais barata hoje, custa R$920,20. Pra quem gosta de Talon, esse é o preço médio da mais barata que você consegue encontrar aí no mercado. Estileto Knife, essa faca é legal, é uma faca gostosa pra se jogar. Eu gosto, eu acho bacana. A estileto mais barata, também é uma Safari Mesh, porém dessa vez uma veterana de guerra. Custando aí cerca de R$525,73. É uma faca interessante, eu gosto de estileto. Essa skin eu não acho tão legal. Se fosse pra pegar uma, bem bagaçada, talvez eu pegaria uma Night Strip, também veterana de guerra, que custa aí cerca de R$570,00. Agora, uma faca polêmica, uma faca que uns gostam, outros não. Eu já tive e nunca fiquei muito. Eu sempre enjoei rápido, que no caso é a Shadow Daggers. A mais barata que você encontra no CSGO é a Rust Coat, aquela toda enferrujada, veterana de guerra. Custando, no mínimo, R$263,95. Conseguindo essa faca por até uns R$290,00, ainda tá um bom preço, ainda tá dentro da margem. Pra quem gosta de Shadow Daggers, a Rust Coat é uma skin legal. Agora, duas facas que 95% das pessoas adoram. M9 e Karambit. Qual que é a M9 mais barata e qual que é a Karambit mais barata? Antes de eu falar, eu sei que vocês vão perguntar de onde eu estou tirando esses preços. Tem muita gente que acha que referência na Steam, que referência é CS.money, cara. Não. Referência, pra você saber quanto custa uma skin, tanto na hora de comprar quanto na hora de vender, é um site chinês. É um site onde todos os grandes colecionadores do mundo utilizam pra, né, enfim, vender e comprar skin ou, ao menos, acompanhar o mercado, que é o Buff. O site referência deve e tem que ser o Buff. Porém, rapaziada, eu não utilizo o Buff pra vender e comprar skins, porque é muito complicado, tá ligado? Você não consegue colocar saldo no site, a não ser que você seja chinês. Você tem que conhecer alguém que tenha grana no site. Mano, não vale a pena. É muita burocracia. Eu uso o Buff só como referência. Pra comprar e pra vender, eu uso a Dash, né? A Dash é o único marketplace do Brasil. Marketplace, pra quem não tá ligado, é uma plataforma onde você consegue anunciar as suas skins. Então, lá na Dash, as pessoas anunciam skins. Outras pessoas que querem comprar, compram as skins dessas pessoas. Tudo com site intermediando, então é 100% seguro. E aí, quem vendeu, pega a grana e, mano, manda pra conta bancária. E quem comprou, paga o melhor preço do Brasil. Óbvio, você tem que pesquisar. Vai ter muito malandro. Vai ter muito malandro que vai anunciar a faca ali. É, mano, por um valor que não vale. Mas aí, você utiliza o Buff como referência e busca um preço próximo. Põe uma margem de erro aí de R$50,00 que tá muito safe. E assim, galera, vocês nem precisam acreditar em mim. Vai lá, pesquisa, compara a Dash com todas as outras lojas aqui do Brasil. Todas as, sei lá, o Keystore. A dashskins.com.br, valerá a pena. Quando você for deposta lá, usa o cupom DOG que você ganha um bônus. Aí tudo fica mais barato. Mas repito, não acredite em mim. Pesquise, compare e vocês verão que eu tenho razão. E eu não estaria colocando toda a minha reputação em risco. Divulgando uma em verdade. Tô falando, é um fato. Enfim, vamos lá. M9 Karambit mais barata. A M9 mais barata é uma skin bacana. É uma skin legal. Eu gosto. É a M9 Scorcher Field Tested. Cara, testado em campo. Essa faca custa, em média, R$1.250,00. E é uma skin legal, rapaziada. Eu, pelo menos, prefiro muito mais Scorcher do que Safari Mesh, Boreal Forest, enfim. E a Karambit mais barata é a Karambit Safari Mesh. Bem desgastada. Custando aí, no mínimo, R$1.510,00. É um pouco mais cara que a M9. Mas porque a Karambit é uma faca um pouco mais hypada também. Vamos agora dar uma aliviada. Duas skins que costumam ser mais baratas. Huntsman e a Gutt. A faca do caçador mais barata é a Safari Mesh Field Tested. Custando aí cerca de R$355,00. E a Gutt mais barata do CSGO. Ó, já adianto aqui. A Gutt não é a faca mais barata do CSGO. A faca mais barata do CSGO. Vou falar por último no final do vídeo. Mas a Gutt mais barata do CSGO. Eu, particularmente, odeio o Gutt. Enfim. A Gutt mais barata do CSGO. É a Boreal Forest Field Tested. Que custa uma média aí de R$287,00. Sim, R$287,00 é o preço de uma Gutt. Pagando até R$300,00 tá bom. Mas, por exemplo, na Dash tem uma Gutt com uma skin mais legal. Que, no caso, é a Revestimento Ferrujado. Uma skin que eu, particularmente, prefiro. Que tá custando R$299,00. Então, tá um preço, tipo, mano, de buff, tá ligado? Vale muito a pena. O bagulho é pesquisar, rapaziada. Pesquisar. E a Flip, hein? E a Flip? A Flip que eu gosto. Gosto muito. A Flip mais barata do jogo. Essa aqui vai fazer sucesso, hein? Porque a Flip é realmente uma faca gostosinha. E a Flip mais barata é a Safari Mesh Battle Scare. Custando aí cerca de R$460,00. Eu gosto. É bacana. Mesmo sendo Safari Mesh por ser Flip, mano. É que eu amo o Flip. Flip é bem legal. Vai de gosto, né? Por exemplo, eu não gosto tanto de Falcon. Mas, tem gente que gosta. E a Falcon mais barata do game é a Safari Mesh também, Battle Scare. Custando aí cerca de R$330,00. Então, pra quem gosta de Falcon, ó. É um sonho possível, tá ligado? É um sonho, pô, próximo. Dá pra alcançar. Pra quem gosta de Falcon, com a skin Revestimento Ferrujado. Que é uma skin legal, mano. Lá tem uma por R$360, vale a pena. Tem camuflagem digital por R$350,00. Então, é aquilo, né? É a faca que equilibra na mão. Tem gente que gosta. Eu acho legal. Eu acho bacana. Só que, pra mim, enjoo um pouco rápido. Mesmo assim, é uma faca legal. Bem legal. Algum pro player ainda vai hypar essa faca. O Simple ainda vai aparecer jogando com uma dessa. E aí, né? O preço pode subir, enfim. Butterfly. Butterfly, vocês sabem, é a mais cara do jogo. Butterfly que é a faca mais hypada, com as skins mais caras. Qual que é a Butterfly mais barata? A Butterfly mais barata é a Safari Mesh. Veterana de guerra. Custando aí R$2.110,00. Mano, essa é a Butterfly mais barata do jogo. Você que é apaixonado por Butterfly, assim como eu, essa é a mais barata que você vai conseguir, pelo menos por enquanto. A Bowie Knife mais barata é a Rust Coach. Veterana de guerra. R$340,00. A Bayonetta mais barata é a Scorched Field Tested. Custando cerca de R$750,00. A Classic Knife mais barata é a Urban Masked. Veterana de guerra. Custando R$420,00. Paracord, Safari Mesh, Battle Scare. R$350,00. Survival Knife. Uma faca aí esquecida, ninguém fala dela. A mais barata é a Safari Mesh, Battle Scare. R$350,00. Skeleton Knife. Uma faca que hypou muito quando foi lançada, mas eu, particularmente, hoje, mano... De verdade, não tenho muito interesse. Tem gente que gosta. E pra quem gosta, vai aí a informação. A Skeleton Knife mais barata é a Safari Mesh também, Battle Scare. Custando aí R$930,00. E a Nomad. A Nomad tem uma legião de fãs. Inclusive, eu sou um deles. A Nomad mais barata é a Safari Mesh, Battle Scare. Custando R$480,00. E agora, ela. A faca mais barata de todo o CSGO. A faca que foi lançada no dia 14 de março de 2019. Ou seja, é uma faca recente. E que conseguiu o título de faca mais barata do CSGO. Que até então era da GUT. Estamos falando da Navarra. É a faca mais barata do game. No caso, a Navarra Knife Forest DDPAT. Field Tested. Custando menos de R$250,00, rapaziada. A mais barata agora tá por R$248,52. Rapaziada, R$250,00 em dólar. Dá tipo R$48,50. Menos de R$50,00. Ou seja, é muito barato. É realmente muito barato. Se você, mano, quer ter uma faca a qualquer custo. Eu acho que a Navarra já vale, inclusive, mais a pena que a GUT. Na Dash, por exemplo, você até encontra algumas com skins mais bonitas. Como, por exemplo, máscara urbana, listra noturna, né? O próprio revestimento ferrujado. Por, mano, R$253,00, R$249,00, R$255,00. Então assim, é a faca mais barata do game. É uma faca que eu acho mais legal que a GUT. Eu acho que entre GUT e Navarra, eu prefiro a Navarra. É uma faca pequenininha. Não chama tanto a atenção. Mesmo assim, tem uma animação legal. Uma faca gostosinha de jogar, de verdade. E essa é a faca mais barata do CSGO. Enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo informativo. Deixa um like nesse vídeo. O like é muito importante. Você que já é inscrito, deixando o like, você faz com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. E aí, eu ganho mais inscritos. Então até quem já é inscrito, pode me ajudar a ganhar mais inscritos e crescer o canal. Dando o like. O like é realmente muito importante, rapaziada. E é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que às vezes, algum pro player pega uma faca que não é tão hypado e começa a jogar com ela. E aí, meu amigo, o preço sobe. Foi o que aconteceu com a Nômade quando o Simple começou a utilizar a Nômade Blue Gen. Mas enfim, é só uma possibilidade mesmo. Tamo junto, galera. Eu e o Renan vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho